E aí, fala galera! Beleza! Três anos de seis, hoje de Faça no Leito 17, vou te apresentar mais um mod pra vocês, o mod da Faça no São Pedro aí, um mapa que eu já apresentei uma vez aí, só que agora ele vem com uma nova atualização aí que veio com o Toleiros, o mapa dessa vez tá muito mais pesado, até que a gente vai baixar um nível ali, antes de eu jogar no Ultra, agora eu tô jogando muito no alto, né, porque o mapa tá bem pesado, e aí mesmo assim o meu jogo tá em 20 FPS aí, espero que não seja muito ruim pra vocês verem, mas eu vou demonstrar aí que agora no mapa tem o Toleiros, eu acho que em qualquer lugar que tem água assim, ó, passas d'água, tem o Toleiro. E nessa nova versão também, a sua sede vai vir completa, tipo, eu acho que o Silo, vou mostrar pra vocês aqui, o Silo tá cheio, o Silo da Fazenda aqui, ó, tá lotado, tem 80 mil de cultura de cada uma delas aí, e vem com muito implemento, eu vim de tudo pra tentar aliviar um pouquinho os FPS, mas esses galpões tudo que tá lotado de veículo, já vem com vaca, ovelha e porco, tudo, meio que você já vem com a fase muito evoluída, só que você vem só com 3 campos, então, eu acho que quem fez o mapa podia ter mexido um pouquinho nisso. Hoje eu tô com esse caminho da trata aqui, que é de um pack que eu baixei, que talvez eu apresentar pra vocês, eu achei o pack bem bacana, mas eu vou mostrar pra vocês como funcionam os atoleiros. Eu não olhei todos os atoleiros, só vi que tá funcionando os atoleiros, ó, mas aí, ó, esse é o nosso primeiro mapa com atoleiros brasileiros, ó, o primeiro mapa BR, o mapa, é, com o atoleiro, né. Eu aviso que eu já deixo aí pra vocês que se você já tá jogando em algum mapa que já vem com atoleiro, você vai ter que desmarcar, tipo, na hora de abrir o seu save, talvez você esquece lá e deixa marcada a opção de outro mapa que também já tem atoleiro. Se você não desmarcar, é, se você não desmarcar no caso, o outro mapa não vai abrir, ele buga. Tem um esqueminha que é seis no script desse atoleiro, que se tiver, tipo, dois mapas com atoleiro, ele não vai abrir. Eu tive problema em abrir esse save aqui pra esse mapa, porque eu já tava usando outro mapa ali, então eu tive que desmarcar na hora de abrir o save. Talvez alguém aí esquece de desmarcar ou não, sei lá, e acaba bugando e acha que é o mapa que tá bugado e tudo mais. Então é só fazer aí seis caso acontecer do seu save não abrir, quando você tiver mais de um mapa com atoleiro. Isso não, isso é pra todos os tipos de mapa com atoleiro atualmente, que é esse bug aí, que se tiver dois marcados lá nas opções de mods, eles vão dar conflito e não vai abrir nenhum save, que seja do mapa de atoleiro. Aqui fica os animais, como vocês podem ver, ó, já tem bastante animal. Vou usar atoleiro ali, é bem legal, ó. Aí as ovelhas... Ahn... Eu dou pra gente de tudo, então, tipo, tem muita coisa que dá pra você trabalhar. Já vem com duas colheitadeiras... Não. Colheitadeira, acho que tinha duas de batata, duas de cereais, duas de silageiro, tudo mais. É bem completo esse save aqui. Só não vem com silagem pronta aqui, mas... Tem muita coisa já... Quando você abre esse save, que baixe o mapa aí vai ver que... Então, o que você fazia no mapa? Eu recomendo a fazer a mesma coisa que eu fiz, que é vender tudo. Ah lá, deu nove milhões, mas o valor desse caminhão aqui deu nove milhões. E vender tudo, comprar o que você acha necessário e depois recoloca um dia, sei lá, comprou tudo que você acha necessário, põe mais vinte mil pra poder começar a jogar do zero, entendeu? Porque o mapa é bem interessante, mas eu acho que essa parte de vir com tudo, talvez, para alguns atrapalha, né? Mas isso aí depende de pessoa por pessoa, talvez tenha pessoa que goste de fazenda já grandona, tudo pronto, tudo mais. Assim não simula muito, mas... Sei lá, é. Vamos ver aqui outra parte da... Vamos lá para aquelas empresas lá embaixo. Aqui as vacas. As vacas tem um espaço enorme pra ficar. Aqui onde você precisa cortar as madeiras, eu acho. Acho que aqui é a floresta, onde você corta a madeira. É, exato, ó, as madeiras de corte estão aí dentro, como vocês podem ver. E, ó, o atoleiro... Os atoleiros pegam forte, porque o caminhão não passa. Eu estava testando outro mapa ali, que é quase que impossível você passar no atoleiro do outro mapa lá. Que, tipo, o caminhão não passa. Se estiver carregado, não passa mesmo. Ele é... Tipo, passava num rio. Vou mostrar um vídeo aí pra vocês verem esse outro mapa. Acho que tu vai ser, talvez, até amanhã o mapa que tem um dos atoleiros mais forte. É atoleiro que é impossível. Eu testei esse modo desse caminhão lá no outro mapa. E, tipo, o caminhão não passava. Aí tu fechou a porta. Vamos lá na loja. Na loja não, é... A venda que tem aqui perto, vou mostrar pra vocês como é que tá. Quem viu o vídeo do EV1, vai ver umas diferenças bem poucas, mas... Vai ver diferença sim, entre os vídeos. Aqui tem uma parte bonitinha, ó. Toda limpa. Esse aqui é... Você pode mesmo, você mesmo, plantar aqui, ó, acho. Umas árvores, que acho que tem como entrar aí dentro. E usar como floresta, pra vender em algum lugar, acho que tá. Onde vende as árvores em algum... Proíbe, deve ser. Aí aqui é um ponto de venda, que é o... Padaria de... D'Anton. Esse lugar aí. Tem mais outro ponto de venda ali na frente, que é o biogás. Ah, tá. Tem a serraria de Statton, que aqui é a direita, ó. Então, tipo... O mapa é bem completo. Nem parece até ser um mapa BR, porque mapa BR é bem simples até, né. Quem conhece os mapas BR sabe disso. Vamos ver que dá... Indo por aqui. Vamos esperar. Aí tem que abrir. Apertar o O. Pra quem não sabe o comando, quando tem que abrir esse portão, é o O. No caso, com aquele HUD ali do lado, ó. É o O. Achei que aqui ia ter a toleira. É, a toleira, mas não tem. Ó, mas tem um lago aqui muito bonito. Ali na frente vai dar no quê? Agronegócios Wait. Alguma coisa assim. O meu pronúncio em inglês hoje tá muito boa. Nossa, ó, tinha toleira sim, ó. Tava disfarçado ali. Nossa, é muito toleira aqui na entrada. O que será que faz aqui? Uma venda, será, também? Nossa, aqui os toleiros começaram a apertar, ó. Nossa, tá muito forte. Aqui sim o toleiro tá forte, de verdade. O cabelo não tá aguentando passar direito, tá a dez quilômetros. E, tu vamos ver? É, tá com a roda afundada dentro. O mais legal desse mod aqui de toleiro é que não dá pra perceber, ó. O camelo patina. É porque a lama sobe, ó, mas fica patinão lá, ó. É muito legal. Se vocês quiserem, eu apresento o pack de trata que tem aí. Não é só isso que me enviar vários. Isso que são, o quê? Caixa d'água, alguma coisinha. É. Pô, essa venda aqui tinha que pagar até mais. Porque olha aí o caminho que tem que fazer pra chegar até ela. É mó rolo pra chegar aqui. Olha só isso. Oxe, isso aqui é um carro abandonado. Tô descobrindo o mapa junto com vocês. Nossa, ó. Isso aqui, isso aqui tá ilegal, hein. Será que é um desmanche de carro aqui também? Nossa, olha isso. O mapa é muito bem detalhado. Até que, pra quem tá acostumado com os mapas BR mais comuns, até se surpreende com esse mapa. Porque tem muito detalhe e tudo mais. Olha, vai passar aquela ponte ali e vai entrar na floresta. Ah, sim. Aqui é floresta de verdade. Nossa, então tem que dar a maior volta pra entrar na floresta. Olha só. Acho que não tem outra entrada. Nossa, batemos de frente. Acho que não tem outra entrada aqui pra floresta a não ser essa. Só deve ter pela estrada, mas... Essa eu acho que é mais bacana. Pera aí, o que que tem pra cá? Tem uma construção ali, parece. Ah, é. É a padaria lá, né. Padaria que nem parece ser padaria. Deixa eu ver se dá pra sair. Ah, tá. Essa aqui é aquela rua que nós vimos mais de antes ali, né. Só que eu não vou com o caminhão, porque senão eu vou ficar dando a volta em círculos aqui. Deixa eu ativar o Speed Player. Aí, pronto. Ahn... Aí tem esses outros terrenos aqui, ó. Dá pra vocês ver que tem atoleiro. Outra coisa legal desse mapa, ó. Tem curva de nível? Sim, ó. Vem cá. Pra quem gosta de mapa com curva de nível, esse tem. É um mapa perfeito. Por enquanto, pro FS17. Pra quem gosta de mapa grande com atoleiro e curva de nível, não tem outro. E, ó. Aqui, ó. Como você pode ver, na curva de nível tem atoleiro. Deixa eu não tô chegando mais perto aqui. Não tô conseguindo pular a serra aí. Foi. Então, ó. Ó. Aqui o negócio que a curva de nível faz, que é... Descura a água. Então, aqui... Tá tendo isso também, ó. Nossa, muito legal esse mapa. Vou até... Talvez eu traze um vídeo plantando esse mapa. Quando eu tiver que apresentar algum modo de uma plantadeira e tudo mais. Fazer aqui, né? Muito legal esses campos aqui. Tem mais uma loja pra lá. Aqui, ó. Uma venda aqui, bem camuflada. Postos lina. Aqui dá uma volta no mapa. Uma coisa nada a ver aqui. Será que nada a ver? Não. Não sei se isso aí tem utilidade. Acho que é um campo de grama, né? Não tem outro campo de grama. Não acho que é um campo pra... Cortar grama. Me parece ser. Porque os outros traem tudo pra plantação normal. Mas eu não quero estender muito o vídeo, pessoal. Porque esse mapa eu já apresentei uma vez. Então... Ele tem poucas modificações, assim... Desde a outra versão que eu apresentei. Então... A coisa mais significante nessa versão é o outro leiro. Então fica a dica aí. Quem baixar e já tiver outro mapa com o outro leiro sendo utilizado. Não se esqueça de desativar outro mapa lá na hora de abrir esse save. E é isso. Quem gostou, deixe seu like, seus vídeos e compartilhe. Fui.